Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. Aqui comigo, mais uma vez, está o Vinícius Velasco, de forma não proposital, no meio de Ariel. No meio aqui, entre dois opostos, digamos assim, né? Eu acho que se o Walter estivesse aqui, ele que ia ficar no meio, porque ele se considera um arminocalvinista, né? É mesmo? E o que é isso? O que se resume a isso? Não sei, depois a gente pergunta para ele. Às vezes é a mesma coisa que eu e não estou sabendo. Novamente, aqui, Ezequiel Gomes, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, Ariel e Vinícius, é uma honra estar com vocês aqui para mais um ExpoCast. E agora, tratando aí do Sérgio, um dos textos mais interessantes e complicados da Bíblia, né? É! 6x13, é isso aí, vamos que vamos. Estamos entrando aí numa parte mais complexa, numa parte mais apimentada, digamos assim, né? Não entenda mal, né, querido ouvinte. Mas sim uma... Estão falando que está sem imagem? Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? É, o Willi está falando que a gente está sem imagem. Eu não... Estão confere no YouTube. É, vou dar um... Olha aí, ó, aqui está com imagem, está tudo correto, Willi. Dá uma olhadinha aí no seu que o problema está aí. Está entrando aí numa parte mais... Olha aí, ó... Ó, ó o eco chegando aqui agora. Mas é isso aí, gente. Nós estamos chegando aí numa parte um pouco mais complexa, em que existem divergências de pensamento, em que existem duas correntes principais, né? É dentro da teologia soteriológica, a teologia da salvação, em que muitas pessoas se encontram de um lado e de outro. Como eu disse, não propositadamente, o Vinícius está no meio aqui. E aí nós vamos tratar hoje sobre Romanos capítulo 9, verso 6 ao verso 13, de forma bem rápida, no último podcast, no sábado que vem nós não tivemos, inclusive agradecemos mais uma vez aqui a presença do Ezequiel Gomes, não abrir mão da participação dele, principalmente nesse capítulo 9 de Romanos, e espero que até no capítulo 11, fica aqui o convite. Mas, nos versos de 1 a 5, nós encontramos aqui Paulo falando sobre a incredulidade dos judeus, e ele fala sobre sua angústia, sobre sua tristeza, de que o povo de Israel rejeitou a Cristo, eles receberam os sacramentos, o apóstolo Paulo fala aqui de nove privilégios, não são poucos, podem ser poucos em número, mas com relação ao tamanho desses privilégios, é, meu irmão, não foram poucos os privilégios que Israel recebeu, e aí o apóstolo Paulo fala que mesmo assim eles rejeitaram a Cristo. E aí, dos versos 6 ao verso 13, nós vamos ver aqui o que vai acontecer, e o que o apóstolo Paulo vai falar aqui dos versos 6, do verso 6 ao verso 13. Tá ok? Ok. Então, vamos lá, passar pra leitura, hoje eu vou pedir o Vinícius, pra poder fazer essa leitura do verso 6, do capítulo 9 ao verso 13. Deixa eu catar a minha Bíblia aqui, vamos lá então. Diz assim, o verso 6. Verso 8. Verso 10. Verso 13. Olha aí, meus amigos, ouvintes, até aqui a leitura de Romanos, capítulo 9, verso 6 ao verso 13. Agora nós vamos proceder, lembrando a vocês, mais uma vez, nós não nos cansamos de falar isso aqui, que o podcast não é um podcast oficial, não é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, não se vem, não está imbuído no propósito do programa refletir de forma perfeita todas as doutrinas e tudo aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia incorpora como doutrina. Tá certo? Então, já fica aqui a nossa ressalva com relação a opiniões que possam divergir do pensamento da maioria dos ouvintes aí do nosso programa. Tá certo? Então, vamos lá proceder aqui para a compreensão do texto dentro de duas principais visões que são denominadas aí de calvinismo e arminianismo. Tá certo? Ezequiel, o apóstolo Paulo, ele começa aqui no verso 6, falando o seguinte, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que que o apóstolo Paulo, principalmente, nos versos 6, 7, 8, 9, verso 10 também, o que que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso aí? Bom, Ariel, a pergunta é bastante simples e a resposta é bastante complexa. Porque o que acontece é o seguinte, uma coisa importante dos ouvintes entenderem é que quando você analisa uma doutrina, você faz uma coisa um pouco diferente de analisar um texto. O que nós estamos fazendo aqui é a exposição do texto. Entretanto, em cada vírgula do que o texto diz, está imbuída uma doutrina. Então, por exemplo, a palavra de Deus falha, que evoca a ideia, Deus falha, Deus deu uma palavra, Deus deu uma revelação, essa revelação pode falhar? Você percebe que você já tem dois, três, quatro temas importantes aqui que podem ser estudados da perspectiva de múltiplos outros textos da Bíblia. Isso é uma coisa importante de entender. Então, o ouvinte precisa entender que ao lermos o texto, nós trazemos os nossos conceitos. Quem é Deus? O que é a palavra de Deus? Deus pode falhar? Ou a palavra de Deus pode falhar? Sim, não e por quê? E o que Paulo está dizendo aqui é que Deus e a palavra de Deus não podem falhar. Basicamente, por quê? Porque isso é uma sensação que Deus ou a palavra de Deus tenham falhado, é uma sensação muito forte. diante do fato de que Israel estava rejeitando a Cristo. Essa rejeição não era definitiva, como a gente vai ver no capítulo 11, mas ela era real. Inclusive, em Roma, quando os cristãos romanos pregavam o Evangelho, se deparavam com os judeus que estavam descrendo. Não estavam aceitando a Cristo como homicídios. Então, quando Paulo se depara com isso e ele entende que os romanos vão se deparar com isso, ele diz assim, vocês não devem pensar por causa disso que a palavra de Deus falhou. E por que ela não falhou? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são de fato seu filho. Por quê? Porque a descendência vai ser chamada em Isaac. Ou seja, Abraão não teve como filho unicamente Isaac. Cadê Ismael nessa história? Porque se bastasse você ser filho de Abraão para você ser salvo ou da nação de Israel, Ismael seria tão da nação de Israel quanto o Isaac. E não é assim. Também, depois, ele vai dizer que Isaac vai ter dois filhos da Rebeca e, ainda assim, Deus vai escolher um, Jacó, e vai preterir outro, Esraú. Aí a gente não vai adiantar tanto os próximos versos. O fato é que aqui evoca-se um monte de questões a respeito de quem forma a nação de Israel e a gente já começa a ver a complexidade. Por exemplo, a primeira pessoa que vai dar origem à nação de Israel é um não-israelita, que era o vô de Israel, que era Abraão. Abraão, quando ele foi chamado, ele não era israelita, até porque ele não pode ser filho do seu neto. Ele não era circuncidado, porque ele só... Tá parecendo dark aí, né? Ele não pode ser circuncidado, porque ele só vai ser circuncidado, ou essa lei só vai ser dada depois. Então, você vê, você tem um pagão incircunciso que é o progenitor de Israel, que é o Abraão, que é o seu avô. E depois, tem um outro problema também. Na história de Israel, tinha um monte de leis que diziam assim, que se a pessoa de Israel não fizesse tal coisa, ela seria eliminada do meio do povo. Então, se você não cumprisse lá os rituais direitinho no dia da expiação e não tivesse o coração contrito, você era eliminado do povo. Então aí, nesse caso, você tem o que conceito? Um israelita expulso da nação de Israel. Então, não bastava você nascer na família. Você tinha que, além de nascer naquela família, cumprir os rituais e as leis e as regras perseverantemente até o fim. Então, você vê que pertencer a Israel é uma coisa meio complexa. Depois, quando o Israel vai para o Egito e se multiplica lá e sai do Egito, sai uma galera egípcia junto e eles meio que vão se mesclar ao povo de Israel e dessa descendência vai vir uma parte de pessoas que depois fazem parte da nação de Israel. A própria genealogia de Jesus contém aquelas mulheres que não eram de Israel, mas que foram incluídas, como a prostituta lá em Jericó, como a própria mulher do Boaz. Ou seja, pessoas que, em tese, não eram descendentes da família, mas são incorporadas na família. Então, ser ou não ser de Israel é uma coisa mais espiritual relativa à fé em contraposição, aliás, em harmonia com Abraão do que meramente você nascer na família dele, mas você não ter a fé que ele teve. É isso aí. Aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo faz uma divisão. de forma simples, ele faz uma divisão. Ele faz uma divisão entre aqueles que possuem uma descendência sanguínea com Abraão e aí ele fala sobre aqueles que são descendentes, porque poderia também aqueles que eram descendentes de sangue de Abraão também serem descendentes espirituais dele. Então, nós não excluímos isso aqui. Até porque o apóstolo Paulo já havia falado sobre essa questão de que, por muitas vezes, profetas falaram à nação de Israel dizendo que a circuncisão que Deus queria era a circuncisão do coração e não aquela circuncisão que os judaizantes queriam ali na época do apóstolo Paulo forçar que as pessoas passassem por ela para poder alcançar ali a salvação. Então, aqui o apóstolo Paulo faz essa distinção, ele passa essa régua de diferença entre aqueles que são descendentes físicos e aqueles que são descendentes espirituais de Abraão. Aqueles que possuem o quê? Aspectos da fé, aspectos da vida, aspectos da forma como Abraão se relacionava com Deus. Todas essas coisas são importantes para nós compreendermos o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O que Israel, dentro de Israel, que é o tema do nosso ExpoCast de capítulo 33. Olha só. 33. Estamos chegando no programa 33. Vai fechar no 60. Vai fechar no 60. Então, aqui o apóstolo Paulo está passando uma régua como o Eliezer, Eliezer Ezequiel, ele já falou aí de forma um pouco mais cheia, digamos assim, sobre essa diferença que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então, o verso 8, Ariel, está se referindo exatamente a essa questão de os filhos, os físicos, né? Aqueles que tinham realmente, faziam parte da genealogia e contrapondo com os filhos da descendência baseada na promessa. Não é porque você é filho de Abraão que você é realmente um israelita. Não é porque você possui lá, que você é da tribo de não sei quem, que isso vai fazer de você um filho de Deus realmente, entendeu? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Isto é, estes filhos de Deus, e aí essa é uma parte muito primordial para mim, quando o apóstolo Paulo fala sobre estes filhos de Deus, ele está falando daqueles que são diferentes dos filhos da carne. ele fala que estes filhos de Deus não são propriamente, ou seja, podem existir filhos de Deus que são israelitas, mas não são propriamente, ou seja, não são exclusivamente. Não é isso que define. Não, não é isso que define. Não é porque você é filho de Abraão que você possui ali o que nós chamamos aqui, principalmente na nossa visão, essa eleição de Deus. Pode falar, Ezequiel. Uma coisa interessante dentro desse ponto é a gente dar uma olhada lá no texto de Deuteronômio 10, porque o que acontece? Deus pedia dos israelitas a mesma coisa que ele pediu de Abraão. Por exemplo, chega lá em Deuteronômio 10, a partir do verso 12, ele diz assim, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Aí ele vai responder, você deve temer ao Senhor, você deve andar nos seus caminhos, você deve amá-lo, servi-lo de todo o coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que o céu e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nelas há. Tão somente o Senhor se ofeiçoou dos teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê. E aí vem a implicação, então circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endurecai vossa serviço, pois o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor do Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita o suborno. Faz justiça ao órfão, ao viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Quando Jesus, ele é confrontado com a ideia do que é mais importante na lei de Deus, é esse texto que ele evoca. É amar a Deus e amar ao próximo. E aqui o próximo, inclusive, é o estrangeiro. Então, o que acontece? A impressão que dá na relação entre Israel e Deus, a primeira impressão, é que Deus só ama, só escolhe, só quer o bem a Israel e que se exploda o resto. Só que nesse movimento aqui, presente em Deuteronômio 10, Deus escolhe Israel no meio de todos os povos para que Israel demonstre o amor de Deus ao estrangeiro. Então, assim, é como se Deus desse um privilégio primeiro a Israel para abençoar o mundo em segunda instância. Não era simplesmente para Israel ser abençoado e que se exploda o resto. Era um privilégio junto com a responsabilidade, né? Perfeito. É uma relação um pouco mais complexa do que do tipo assim, eu escolhi Israel, não escolhi o resto, vai dar tudo certo para Israel, vai dar tudo errado com o resto. Eu só amo Israel, eu não amo o resto. Eu só vou salvar Israel, o resto não. Não é tão simples assim. O israelita que é eleito, ele deveria fazer essas coisas todas, inclusive circuncidar o coração. Então, vamos imaginar uma hipótese em que o israelita tinha o pênis circuncidado, mas não circuncidasse o coração. Não ia adiantar nada. E ele não amasse o estrangeiro, não amasse a Deus, ou não amasse o próximo. Não ia adiantar de nada. E uma outra coisa importante no fim é que no texto que revela a eleição de Israel, se diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus escolhe Israel com vistas à inclusão dos outros, não à exclusão. Sim, exatamente. É justamente isso que Israel faz. Ou deve fazer. E quando não faz, é infiel e Deus pode rejeitar. Então, principalmente com relação a essa parte de que Deus não faz acepção de pessoas, é de que, independentemente da nação, da etnia de tal pessoa, Israel deveria levar esse amor de Deus para outras pessoas. Porque, como a gente pode ver aqui, nem todo mundo, se não a maioria, não aceitou Jesus. Então, como é que ia ser isso? Então, isso é algo que é visto no Antigo Testamento, a parte do amor a Deus, do amor que o homem, ele deveria ter a Deus, o amor pela palavra de Deus, por seus estatutos, isso não é algo que nós compreendemos como se fosse alguma coisa assim só do Velho Testamento, ou se fosse algo que só estivesse presente no passado, mas isso, essa convivência entre Deus e o homem é algo que está presente desde o primeiro momento da criação e até o último momento da vida neste mundo. Entendeu? Então, esses aspectos de obedecer a Deus, de permanecer nos caminhos dele, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao nosso próximo, independentemente de quem ele seja, de qual seja a etnia dele, do que ele acredite, de todas essas coisas, nós devemos sim respeitar e amar a essas pessoas. E aqui... Uma pergunta em relação a essas coisas assim, que é uma consideração, uma pergunta, tipo, o Paulo, ele cita muitos textos do Antigo Testamento nessa passagem, às vezes isso não fica claro para as pessoas, mas, por exemplo, quando ele fala, em Israel será chamada a tua descendência, é lá em Gênesis 21, verso 12, porque a ideia é a seguinte, Abraão estava angustiado, como que isso ia se cumprir? Ele estava assim, meio que ele não tinha filho e etc, agora ele tem Ismael e acha que ele meio que resolveu, e Deus aparece para ele e diz, não, é em Ismael, em Isaac, em Isaac, a tua descendência, né? Esse é um ponto importante, o Paulo, ele evoca esse texto, depois aquele que, quando eu voltarei, você terá um filho de Sara, e Sara dá risada, é também, o texto de Gênesis 18, verso 11, e aí tem a questão de Rebeca e os dois filhos no ventre ali, então Paulo, ele está embasando o argumento dele, não, por exemplo assim, de que o Deus do Antigo Testamento agora mudou, e agora no Novo Testamento ele vai falar a verdade, não, ele já falou isso desde o começo, só que os israelitas não estavam percebendo, eles estavam se apegando a ser filho de Abraão, então vai dar tudo certo, mas Jesus mesmo havia falado, ah, Deus pode pegar essa pedra e fazer dessa pedra um filho de Abraão, então você tem que crer e praticar as obras de Abraão, mas aí entra a questão, essa necessidade de fazer essas obras de Abraão, ela envolve um legalismo ou não, porque acho que essa é um pouco da discussão que vai ser avançada daqui a pouco na Salvação pela Graça, tipo assim, Israel tinha que cumprir essas coisas para poder ser filho de Deus, Abraão tinha que sair da sua terra, tinha que ser perfeito, tinha que fazer as coisas certas para ser filho de Deus, isso implica em legalismo, sim, não e porquê? É, se a gente for levar em conta o legalismo que nós vemos hoje, se legalismo for obedecer a Deus, então implica em legalismo, então implica em legalismo, porque... Não tem problema nenhum, se for nesse aspecto não. Se for nesse aspecto de que, pô, com desculpas aí pela expressão, mas se Deus, ele pede para que nós obedeçamos a ele, se isso for ser tratado como legalista, pô, você é o legalista mais feliz da terra, porque se Deus pede a minha obediência e ele me dá, segundo a Bíblia, a força, o poder para querer e para executar toda boa obra, então não vejo problema nenhum em falar que eu estou sendo legalista, entendeu? Deus seria o maior legalista de todos. Exatamente. Exatamente. Agora, o legalismo está atrelado a um outro sentimento de que a lei tem funções e poderes que ela não tem na verdade. Perfeito. Aí o que leva para esse ponto é um problema ser legalista, teoricamente. Agora, se legalismo foi isso aí de guardar, fazer o que Deus pede, eu quero ser, eu quero ser legalista. Perfeito. Vinícius tocou no ponto principal. O legalismo que se combate no Novo Testamento e no Cristianismo é o legalismo de você tentar usar a lei para se desculpar de cumprir as questões mais amplas e ser salvo mesmo assim. Então, por exemplo, eu sou circuncidado, então eu não preciso aceitar a Cristo porque pela minha circuncisão eu estou salvo. Eu não preciso amar? Não preciso amar a Deus ou ao próximo, incluir o gentil e etc. Então, esse legalismo é o que Paulo combate, é o legalismo de eu me apegar a um aspecto da lei para me desobrigar dos aspectos mais importantes da fé e do amor. Então, esse legalismo ele é perverso, ele é diabólico, mas ele não é o que o texto bíblico naturalmente recomenda, de que em resposta à ação da graça de Deus a gente responde crendo e obedecendo. Isso é importante, sim, de nós tocarmos porque, infelizmente, muitas pessoas utilizam esses textos de que, ó Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai, faz o que eu te ordenar. E aí, eu vou me aberto. Exatamente. E aí, vem os argumentos que nós conhecemos tão bem, né, Ezequiel? Você tem que fazer um milhão de coisas para ver se Deus te ama, se Ele pode aceitar você, de porra. Exatamente. Se for assim, né, Vinícius? Caraca! Mas vamos lá. E aí, ele fala, né, no verso 9, porque a palavra da promessa é esta, é, por esse tempo virei e Sárate era um filho, né, então, a descendência de Abraão não se daria, apesar de que aquilo era um costume naquela época, não pela vontade de Deus, não porque Deus queria que, não porque Deus abençoasse isso, entendeu? Essa questão de uma mulher pegar a sua serva e dar a sua serva ao seu marido, para que o seu marido tivesse um filho, né, Sara, ela se vale desse recurso para poder alcançar essa promessa de Deus, mas, aí vem o que Deus fala, olha, adiantou nada vocês fazerem isso aí, não adiantou absolutamente nada, porque é Sara que vai ter um filho, não é H, não é outra pessoa, é Sara, ela vai nascer de um, o filho da promessa vai nascer simplesmente, Ezequiel e Vinícius, de um milagre, entendeu? De um milagre, então, e aí depois ele fala, né, poderia ter aí o questionamento, como Vinícius falou, de que a escolha divina, né, por Isaac poderia ser muito fácil, né, porque Ismael não era filho de Isaac, de Abraão com Sara, ele era um filho como se fosse um filho bastardo, né, ele era um filho bastardo, digamos assim, ele não era um filho do casal, mas aí o apóstolo Paulo vira e fala, não, então já aqui, eu gosto de tratar o texto assim, porque parece que o apóstolo Paulo está conversando com alguém, e já prevendo que essa pessoa vai ficar questionando, não, mas e isso, e aquilo, e aquilo outro? E aí ele fala, não, então vamos lá, já que essa escolha é fácil, então a gente vai passar para outra escolha, né, e aí a gente vai entrar no assunto. Olha, Ariel, eu acredito muito na intervenção divina em todos os aspectos da história, inclusive no momento em que a Bíblia é escrita. Eu posso dizer com toda a categoria que se fosse necessário e aparentemente até foi necessário Deus fazer com que gêmeos surgissem na barriga de Rebeca, para que anos depois, Paulo, dessa mensagem aqui, né, se referindo aos dois como escolhas que Deus fez, Deus faria, tá, então assim, é muito interessante a gente ver que os desdobramentos da história e como que a Bíblia acaba confirmando o plano de Deus, o propósito de Deus sendo cumprido, mesmo que muitos anos depois, entendeu? Sim. Muito interessante isso. Exatamente. E agora, vamos para o verso 11 a 13, quer dizer, já está quase meia hora de embolação. É, e a gente não entrou no... Não começou a treta, né, porque até aqui a gente está todo mundo no mesmo passo. Todo mundo bem, né? O podcast hoje terá uma hora e meia de duração, tá bom? No mínimo, né, porque daqui a pouco vai ter gêmeo tretando aí, como é que é isso? Então, vamos lá. Verso 11 a 13 é o objeto, assim, de grande divergência a partir daqui, principalmente, de grande divergência aí entre os estudiosos, né? Nós temos aí, desde a reforma protestante aí com Martinho Lutero, João Calvino, John Huss, Zwinglio, enfim, vários reformadores e a corrente que é formada principalmente pelo pensamento de Jacobus Arminius, né, ou a corrente arminiana. E aí, o verso 11 ao verso 13 parte aí dessa discussão. E ainda não eram, quando vai falar sobre Rebeca tendo os dois filhos, né, Rebeca eleva a Deus uma oração, uma prece, questionando a Deus do porquê que parecia que os dois estavam brigando dentro do ventre dela e aí Deus, ele responde a Rebeca. Mas o apóstolo Paulo, antes de dizer qual foi a resposta de Deus, ele fala o seguinte, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. E aí, o apóstolo Paulo fala qual foi a resposta de Deus para Rebeca. o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Exaú. Ezequiel, sem mais delongas, e aí? Dificílimo, muito legal, muito interessante, milhares de questões importantes aqui, então vamos devagar. O texto evoca um momento em que Isaac e Rebeca já concebem os gêmeos, mas eles ainda não nasceram. E aí, o que o Paulo fala é que eles ainda não tinham praticado na prática, para ser bem redundante, coisas boas ou más, e já se manifesta um propósito de Deus quanto à eleição que vai prevalecer, não por obras, mas por aquele que chama, naquilo que Deus diz que um vai servir o outro. E aí, ele vai explicar isso como, ó, a mente de Acóia aborrecia Exaú. A argumentação, ela é bastante complexa, até porque, ele, você vê como que as próprias fontes de Paulo são complicadas. Ele evoca Gênesis 25 e ele evoca Malaquias 1. É tipo, você pegar dois textos que tem quase 1.500 anos de diferença entre um e o outro, né? Tipo, não é uma coisa que tá dentro do mesmo contexto, é um negócio bem gigantesco, que basicamente também remonta a toda a experiência das pessoas históricas envolvidas, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, e também as nações, Israel e de Adon, que basicamente são os personagens dessa trama. Então, são indivíduos e também são grupos, são nações. E aí, esses gêmeos não eram nasquedos, eles não tinham praticado nem o bem nem o mal, e Deus já dá de antemão o que vai acontecer no futuro. Aqui você tem mais uma das muitas manifestações da pré-ciência de Deus em Romanos. Inclusive, isso tem que ver com o capítulo 8, lembra lá, né? No verso 29, porque os que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, Deus, ele conhece as coisas de antemão. Por isso ele vai dizer, um vai servir o outro, né? Não é simplesmente porque ele escolhe que assim vai ser, mas ele sabe que assim vai ser. A discussão entre pré-ciência e pré-destinação ela é muito complicada porque ela remonta não só a um texto mas a doutrina, né? E aí tem milhares de textos para tentar embasar uma coisa ou outra. Mas a ideia é que mais ou menos numa leitura calvinista Deus sabe o que vai acontecer porque é o que ele definiu e ele decretou. Na visão mais arminiana Deus sabe o que vai acontecer porque ele sabe mesmo o que as criaturas vão escolher, ok? Então essas são as duas primeiras diferenças na visão calvinista e na visão arminiana. O nosso problema com marminianos em relação à visão calvinista é que se isso aqui envolve o que Deus quer não somente o que Deus sabe Deus quer o bem de um mas ele quer o mal do outro. Ele quer a eleição de um mas ele quer a não eleição do outro. Ele ama um e ele odeia o outro ele rejeita o outro ele não quer o outro. E se assim for aí remonta todo o problema da eleição lá em Deuteronômio 10 então Deus só quer Israel e não quer os gentios Deus só ama Israel e não quer os gentios se você é Israel parabéns pra você Deus te ama se você não é de Israel meus pêsames Deus não te ama e essas questões elas são muito complexas pessoal no contexto da pregação do evangelho como que você prega o evangelho dizendo assim se você for Israel Deus ama você se você não for ele não te ama existe um quê de talvez talvez Deus ame talvez Cristo morra por você talvez você seja escolhido talvez você vá pro céu só que como é que você lida com o outro talvez talvez Deus não ama Cristo não morreu por você você não vai pro céu em geral é muito difícil colocar isso nesses termos no contexto da pregação da palavra não só porque é difícil dizer isso pras pessoas mas mesmo é difícil embasar isso biblicamente porque ao final das contas o que diz a palavra aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor então se Deus não ama Deus não é amor é uma coisa complexa isso também não quer dizer que Deus por ser amor ele tem que concordar com tudo e todos pra ele poder amar a todos não Deus pode discordar de Israel e pode discordar de Edom e pode fazer o que ele quiser inclusive o que evoca-se aqui que é a questão da soberania de Deus e o propósito dele quando a eleição sabendo de antemão tudo a respeito de todos Deus escolheu Jacó pra cumprir um papel que Exaú não poderia cumprir e não só não poderia porque Deus não deixou ou predestinou porque o próprio Exaú não queria e a prova disso é que quando Exaú precisou vender a primogênitura ele não titubeou ou seja já estava imbuído no próprio caráter de Exaú nas suas próprias escolhas essas características que não lhe permitiriam ser o que Jacó seria isso não quer dizer que Jacó era perfeito e sem pecado Jacó é um cara sorrateiro mentiroso com vários problemas mulherengo vai ter várias mulheres as mulheres vão alugar ele lá pelas mandagens com uma mexerica aí eu peguei as mexericas eu vou ficar com ele essa noite tipo assim então é um monte de coisas que esses caras eles não são perfeitos e sem pecado mas ainda assim Deus sabe tudo a respeito deles e dos seus descendentes escolhe Jacó e a sua descendência e pretere Exaú e a sua descendência e o problema é quais são as implicações disso mas Ariel pode explicar também Vinícius negócio da mexerica Ezequiel tá demais bom vamos lá então verso 11 e ainda não eram os gêmeos nascidos nem haviam praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama essa parte do texto pode estar adicionada aí no seu na sua bíblia de parênteses porque ela provavelmente aí não está na maioria dos textos que foram encontrados aí que formaram a tradução bíblica mas ele é encontrado em algum sim e eu acredito que não exista um problema dele ser adicionado né independentemente da visão que se tenha né mas vamos lá verso 11 o apóstolo Paulo está falando aqui que eles não haviam nascido ainda não haviam praticado nem o bem nem o mal aí na visão calvinista você não tem essa questão de pré-ciência à parte daquilo que Deus decreta né Deus só vê aquilo que ele decretou né se ele vê e se ele sabe que vai acontecer e ele não tem nada a ver com isso né ele é um um ser poderoso soberano que está a par das coisas que acontecem no mundo né isso dentro de uma visão mais fechada né como fechada no calvinismo né então você tem ali Deus ele só conhece aquilo que ele predestina Deus ele predestinou ele decretou algumas coisas que nós encontramos aqui nesse texto como por exemplo a questão de que Jacó e Esaú não haviam praticado nem bem nem mal né como eles não haviam praticado nem bem nem mal então não haveria de que se entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele Deus viu que Jacó que Esaú iria rejeitar a primogentura e que assim Deus escolheu Jacó pra que Jacó pra que Jacó fosse digamos assim maior né soberano de Esaú e que Esaú servisse a Jacó com relação a essa questão de eleição se Deus elegeu um e não outro o apóstolo Paulo ele fala sobre isso dentro da visão calvinista ele fala sobre isso no decorrer do capítulo nove né quando ele fala ali o apóstolo Paulo responde três perguntas a palavra de Deus falhou Deus elege e se Deus elege a injustiça da parte de Deus né e aí a pessoa pode até responder sim a injustiça da parte de Deus em ele eleger uns e não outros e aí o apóstolo Paulo dentro da visão calvinista responde quem é você pra poder questionar Deus né então dentro dessa visão calvinista Jacó ele foi eleito de Deus por causa da escolha divina e ele recebeu a primogenitura por causa da escolha divina isso não exclui e dentro do calvinismo isso é muito não é compreendido ou não é aceito pelas pessoas que não são calvinistas de que a a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana isso é algo que realmente é algo muito difícil de ser conciliado para os arminianos mas aqui dentro dentro do calvinismo da visão calvinista não existe essa diferença a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana então aqui o apóstolo Paulo continua dizendo que o propósito da eleição que haveria de subsistir né não por obras ou seja não pelo que Jacó fez Jacó escolheu e por isso que Deus ele viu de antemão né como foi citado no capítulo 8 esse conhecer né antecipadamente revela um conhecimento de Deus profundo de amor um conhecimento pessoal com o seu filho de que Deus ele concebe a eleição antes mesmo de que possamos nascer né e é o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre Jacó e Esaú eles não eram nascidos ainda e aí o apóstolo Paulo termina dizendo né no verso 13 amei Jacó porém me aborreci de Esaú e ele está evocando aqui Malaquias capítulo 1 verso 2 e verso 3 eu gostaria que que você lesse aí na sua casa é óbvio que esse estudo é um estudo prolongado não tem como né Ezequiel a gente pegar esses textos e fazer um podcast de 15 20 minutos não há possibilidade de nós fazermos isso então aqui no em Malaquias capítulo 1 verso 2 vem dizendo o seguinte eu vos tenho amado Israel está questionando a Deus se o senhor nos ama por que que essas coisas acontecem conosco por que que nós fomos levados em cativeiro por que que isso aconteceu por que que aquilo aconteceu e o apóstolo e aí Israel pergunta você ama a gente como você ama em que você tem nos amado e aí Deus responde não foi Esaú irmão de Jacó disse o senhor todavia amei a Jacó porém aborrecia Esaú e aí em muitas traduções porém rejeitei a Esaú e fiz e isso é algo muito mais importante do que o próprio aborrecer Esaú que é o que Deus fez com a o povo de Esaú e a terra né de Edom e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto se Edom diz fomos destruídos porém tornaremos a edificar as ruínas então diz o senhor dos exércitos eles edificarão mas eu destruirei e Edom será chamado terra de perversidade e um ponto mais importante ainda povo contra quem o senhor está irado para sempre e aí vem aquela questão Deus ele está irado para sempre com o povo vem a outra questão Deus ele colocou o povo de Israel para ser para amar o estrangeiro gentil é óbvio que os eleitos de Deus e isso parte do pressuposto de que Deus não faz acepção de pessoas os eleitos de Deus estão em todos os lugares em todas as nações e hoje no nosso contexto de várias denominações cristãs os eleitos de Deus também estão espalhados por várias denominações cristãs e eu acredito e pelo aceno positivo de Ezequiel Gomes não existe uma diferença entre essas duas correntes de pensamento nem calvinismo nem arminianismo então é basicamente essa a visão aqui que eu tenho do texto Vinícius gostaria de acrescentar alguma coisa eu vou tentar acrescentar alguma coisa embora pareça muito difícil mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa a questão é a seguinte provavelmente essas coisas que eu vou falar é o que se aproxima mais um pouco da visão que a igreja Adventista professa não é que seja exatamente a visão mas talvez seja o que mais se aproxime a questão nos versos 11 a 13 aqui do capítulo 9 não é se é uma eleição ou não se é uma eleição pela presciência de Deus ou se Deus quis realmente eleger mas uma questão que precisa ser levantada aqui é que se o texto está falando de salvação propriamente dita olha Deus elegeu um para se salvar ou seja para usufruir da eternidade após a volta de Jesus ou não se a eleição aqui não tem a ver com salvação na minha na minha concepção de acordo com o que eu pude entender do texto e aí fica seu critério são várias várias opções aqui de entendimento fica seu critério entender das três formas de uma das três ou de outra forma se você quiser se você quiser comentar embaixo fica à vontade é que os textos não nos levam a entender que Paulo está falando nesse momento de salvação ele está falando de soberania divina e de que a vontade de Deus ela vai se cumprir independentemente da vontade humana o verso 11 e o verso 12 em primeiro lugar eles não podem ser estudados de forma isolada eles precisam ser estudados juntos porque tudo que é falado no verso 11 se concretiza nas palavras dadas a Rebeca mãe de Jacó e de Esaú então quando o verso 11 diz contudo antes mesmo de os gêmeos nascessem ou realizasse qualquer obra quer seja boa ou quer seja má para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado não por causa de obras mas sim por aquele que chama foi dito para Rebeca o mais velho servirá ao mais novo primeiro lugar eu concordo que existe uma eleição aqui mas não concordo que essa eleição se refira a salvação por Deus querer que um fosse aquele que daria início a uma nação ele se antecipa para Rebeca e diz para ela o mais novo o mais velho servirá ao mais novo e eu não sei se vocês repararam se a gente acompanha na trajetória e no perfil de Jacó dá a entender que Jacó era uma pessoa muito próximo da mãe isso por causa das atitudes dele das atividades diárias deles a gente sabe que Esaú era um cara do campo um cara que saia para caçar um cara que era o machão vamos dizer assim e Jacó era um cara que ficava mais em casa era um cara mais caseiro inclusive preparou um cozido muito gostoso para Esaú e Esaú vendeu o direito da bênção da primogenitura para ele então assim a gente vê por essas descrições bíblicas que Esaú era um cara muito perdão que Jacó era um cara muito mais próximo da mãe Rebeca do que Esaú Esaú refletia atividades masculinas daquela época e Esaú refletia atividades mais caseiras próprias das atividades femininas daquela época então a gente vê que até essa fala de Deus para Rebeca influencia na convivência e na criação que ela dá para os dois filhos isso é bom a gente atentar para isso não estou afirmando nada só estou ponderando que isso pode ter acontecido e o verso 13 lido de forma pode sim ser lido de forma separada no livro de Malaquias no capítulo 1 eu não consigo observar lá também uma questão de salvação lá eu só consigo enxergar que Deus responde para a indagação do povo confirmando o amor dele pelo povo mesmo com as decisões que ele tomou aliás ele usa as decisões que ele tomou escolhendo Jacó para provar o amor dele pelo povo é como se ele estivesse dizendo assim olha se eu não tivesse escolhido Jacó vocês estariam aqui vocês estariam usufruindo da minha presença diariamente com vocês então nada mais nada menos eu percebo pelo menos lá em Malaquias que Deus está demonstrando o amor dele pelo povo o amor único porque é divino não pode ser compreendido pela natureza humana mas é isso outra coisa que eu queria destacar também é a questão da palavra aborrecer ou rejeitar em algumas traduções na minha por exemplo parece rejeitar mas rejeitei a Isaú a minha tradução aqui não necessariamente significa que Deus tinha a intenção de excluir Isaú rejeitá-lo ou até mesmo no caso de salvação fazer com que ele se perdesse embora eu não acredite que aqui esteja falando de salvação mas que o simples fato de Deus ter escolhido Jacó para o seu propósito de dar início àquela nação automaticamente Isaú seria excluído ficaria aborrecido seria aborrecido por Deus ou rejeitado usem a palavra que vocês quiserem mas o ponto principal que eu quero chamar atenção aqui é que se nós devemos realmente levar o texto para questões de salvação Paulo está querendo dizer que existe uma eleição para salvação ou ele simplesmente está querendo dizer que a vontade de Deus é soberana e para isso ele faz fez e continuará fazendo aquilo que ele sentir vontade essa que é uma questão que para mim que é a questão chave aqui dentro dessas 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 visões que foram apresentadas aqui voltando um pouco na compreensão calvinista de que sim Deus ele ele predestina pessoas para a salvação e isso em detrimento de outras e o que nós temos com relação ao que o apóstolo Paulo fala sobre Jacó e Esaú é de que Jacó e Esaú eles representam dois povos né Jacó representando ali os eleitos de Deus e Esaú rejeitando é que prefigurando e representando os perdidos né aqueles que não receberam aí a eleição né de Deus então pra pra mim né e pra pra nós que temos esse pensamento calvinista não existe problema em afirmar que Deus ele elegeu sim uns pra salvação sim e com relação a isso não que ele tenha feito e operado essa eleição em apenas uma etnia e aí sim se nós pensássemos dessa forma que nós entraríamos em contradição com o que a Bíblia diz sobre o que Jesus mesmo fala né o que a Bíblia fala de que ele não faz excepção de pessoas bom eu queria aproveitar aí já tá avançado o horário mas aponto algumas coisas né o que acontece é o seguinte as tretas ou as discordâncias entre calvinistas e arminianos a respeito de Romanos 9 não tornam uns cristãos e outros não cristãos tá esse é um primeiro ponto a diferença é uma diferença de interpretação que tem sim inúmeras consequências teológicas essas consequências elas não são de pequenas implicações mas é um direito ler o texto de uma perspectiva x ou de uma perspectiva y esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que é assim na percepção arminiana a eleição em Romanos 9 ela é uma eleição para o serviço para cumprir esse papel de progenitor da nação da qual viria o Messias que coube por escolha soberana divina a Jacó não a Esaú todavia as escolhas de Esaú e de Jacó durante a sua vida ajudam a explicar um pouco dessa escolha divina não porque ela ocorra porque Jacó teve mérito e Esaú teve deméritos não Esaú tem os seus méritos e Jacó também tem os seus deméritos isso é uma coisa importante de dizer mas também é importante dizer que num sentido geral Jacó era uma pessoa mais afeçoada as questões espirituais do que Esaú e em função disso até porque a primogenitura era uma coisa importante para Jacó e não era importante para Esaú a profecia da própria mãe ali etc de Deus para a mãe era importante para Jacó ele trabalha nessa direção ele obedece a sua mãe ele paga um preço muito caro para isso e a profecia também ela só se cumpre com a nação de Israel à luz da nação de Edom porque Esaú pessoalmente nunca foi servo de Jacó inclusive Jacó tinha muito medo que ele matasse que o seu irmão o matasse outra coisa importante é que assim a visão arminiana não quer dizer que Deus é um mero espectador das escolhas humanas como se ele não estivesse presente na realidade ao mesmo tempo não pode significar que a história é meramente o decreto divino como se fosse a vontade de Deus porque aí a queda é a vontade de Deus o pecado é a vontade de Deus a descrença de Esaú é a vontade de Deus Esaú ter vendido a sua primogênitura é a vontade de todas as desgraças e todos os pecados do mundo se tornam a vontade de Deus e esse também não é um aspecto muito positivo e muito presente na Bíblia outro ponto importante é o seguinte texto de Malaquim para a gente avaliar porque você tem inicialmente essa coisa de que Deus vê pro povo de Israel assim olha eu amei você eu aborrecii Esaú mas ele só critica o povo de Israel ele não critica o povo de Esaú de Edom ele critica o povo de Israel por causa dos dízimos por causa do por causa da questão de você separar da sua esposa do divórcio e ele promete que ele vai enviar o anjo do Senhor para resolver as questões e para redimir e tudo mais e aí no capítulo 3 ele diz assim que as pessoas elas veriam a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve entre o injusto e o perverso dentro da visão calvinista não tem diferença é todo mundo injusto é todo mundo perverso não tem ninguém justo mas aqui na visão judaica bíblica etc existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve e essa é uma diferença entre Esaú e entre Jacó com quanto ambos fossem pecadores e ambos fossem indignos tá bom e por fim a questão assim que Deus amou um e rejeitou o outro é uma coisa assim porque a gente tem que evitar de ler esse tipo de coisa como tomando o dito pelo não dito ah então Deus amou Jacó e não amou Esaú porque aí nesse caso Deus perde a própria essência da sua natureza como amor e aí precisaria estar sendo apresentado ao próprio Deus que é amor então não tem uma pessoa que Deus não ama agora vamos pensar assim Deus ama todo mundo mas ele aborrece aquele que sendo amado por ele escolhe o mal e ele prefere aquele que sendo amado por Deus escolhe o bem então dentro desse ponto é possível você fazer essa linguagem Deus preferiu um do que o outro mas não como uma coisa de si mesmo mas é uma segunda instância é Deus reagindo ao que cada um é e ao que cada um escolhe e você escolheu o bem Deus ama você você escolheu o mal Deus te rejeita mas não é uma coisa simples e aí ao final das contas isso também quer dizer o que? uma postura sinergista de Deus em relação ao homem se você escolheu o bem ele vai te escolher se você escolheu o mal ele vai te condenar então dentro desse sentido existe o que? uma reação de Deus ao que o homem é e ao que o homem faz por isso ele ama um e rejeita o outro não porque de si mesmo Deus só tem amor por um e só tem ódio pelo outro isso seria um quadro um pouco mais incoerente mas esse é um quadro simplificado da questão é isso aí meu povo vocês estão vendo aí como é que o negócio é como existem divergências e voltando só para nós encerrarmos aqui voltando no ponto inicial da fala do Ezequiel além de não afirmarmos que por acreditar de uma forma de interpretarmos o texto de uma forma ou de outra isso não significa e não é ponto crucial para dizer que Ezequiel Gomes é salvo e Ariel não ou que Ariel é salvo ou que Ezequiel Vinícius enfim então essa divergência com relação a soteriologia com relação a doutrina de salvação ela não interfere no quadro de salvação o que que poderia interferir no quadro de salvação? você rejeitar Jesus isso Ariel se o Ezequiel acredita da forma como ele acredita que é a presciência de Deus que está sendo revelada nesses momentos aqui ele vai se entregar a Jesus ele não sabe do seu futuro ele não sabe o momento da volta de Jesus e a vida dele vai seguir da forma como tem seguido em contrapartida você acreditando que Deus elege uns para se salvar e outros para se perderem mas é Deus quem sabe é ele quem elegeu você não sabe meu amigo e nem vai se der na verdade o Espírito Santo ele como a gente já falou o Espírito Santo é essa questão chave é essa questão chave a convicção da salvação ela é pessoal é pessoal e se mostra em vários critérios que Paulo mesmo já esboçou em textos para trás que a gente já viu e lembrando que o calvinismo ele não é como muitos acreditam uma ideia uma corrente de pensamento ou doutrinas que o Ezequiel caiu que elas se fazem a partir do momento em que o homem está ali ele é salvo e ele vai viver da forma como ele quiser e ele vai continuar salvo eu nunca vi isso nos escritos de João Calvino existem cinco pontos do calvinismo e um deles que vem depois da eleição incondicional que está ali presente em Romanos 9, 11 João Calvino fala que o crente ele persevera que é o ponto chamado de perseverança dos santos então não acredite que se você acredita no calvinismo se você é calvinista você acredita numa graça barata porque eu sinceramente eu já li bastante já e dói até muitas vezes ouvir sobre a ira de Deus Deus é um Deus seja amor realmente mas ele é um Deus que se ira também seria estranho falar de graça barata se referindo a Jesus exatamente em qualquer aspecto em qualquer dele que seja seria muito absurdo de nossa parte falar de uma graça barata quando a gente se refere a Jesus Cristo pois é então vamos ficando por aqui hoje completamos uma hora de programa acostume-se porque no capítulo 9 infelizmente não há possibilidade de nós aliviarmos a interpretação bíblica não tem como é muito difícil fiquem com Deus tá nós agradecemos o Ezequiel o Ezequiel caiu provavelmente não deve voltar a internet deve ter caído mas nós agradecemos aqui o Ezequiel lembrando que esse daqui é um programa de fomento ao estudo e não um programa de chegar pra você e falar olha você tem que acreditar desse jeito aqui porque é desse jeito essa é a verdade das verdades não irmão pega sua bíblia vai estudar peça ao Espírito Santo compreensão da palavra de Deus tá ok um abraço pra você e até a próxima tchau 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 Obrigado.